Eu gostaria que você avise sua vida no livro de Neemias, capítulo 1. O Senhor colocou este livro em meu coração para que nós pudéssemos estar meditando na história deste homem. Uma história de oração, uma história de jejum, uma história de estratégia, uma história de sabedoria, uma história de discernimento. Uma história tremenda, que alguns estudiosos da palavra talvez não gostem muito quando usamos este texto para aplicação de algumas coisas para a igreja, porque eles falam que este texto é a história de Israel, mas eu não estou bem. Como nós estamos na igreja, a aplicação tem que ser para a gente mesmo. Mas quem é de oração? A verdade eu não falei que vocês nem tem que ver, vocês estavam extraindo o problema do livro. Quem é de oração aqui? Quem é de oração? Então é isso que a gente vai estar aprendendo, sobre oração, sobre jejum, sobre estratégia, sobre trabalhar em equipe. E nós vamos ter grandes homens e mulheres de Deus trazendo palavras poderosas aqui, pelo menos. E hoje eu quero fazer a introdução dessa série de pregações. O pastor Luiz aqui já com muita propriedade na mensagem de inspiração, ele faz pregou, mas Deus é bom. Ele vai estar aqui também pregando. Pois sim. E aí os outros pastores missionários também vão estar trazendo algo da parte do Senhor sobre tudo o que nós estaremos lendo na semana. Eu peço para que os irmãos leiem, releiem. É um livro muito pequeno, tem 13 capítulos que você consegue ler e indo trabalhar, não é verdade? Ou voltando da faculdade, enfim, fica a dica. Diz assim, essa é a história de Neemias, filho de Acanias. No mês de Isléu, mês de dezembro nosso, no ano 20, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu que me chamo Neemias estava em Susã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam lá em perto, os desprezavam. Disseram, finalmente, disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós Te tememos. Tu és fiel e guardas a tua bênção àqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faça dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra Ti e não temos obedecido os Teus mandamentos. Não temos obedecido as leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora que disseste a eles, se vocês, o povo de Israel, forem infieles a mim, eu os espalharei entre as nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para mim ser adorado, mesmo que vocês sejam espalhados pelos filhos da terra. Senhor, estes são Teus servos, o Teu povo. Tu me livraste do cativeiro com o Teu grande poder e com a Tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros Teus servos que têm prazer em Te adorar. Faça com que eu tenha sucesso hoje e que o Rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao Rei. Em outras traduções ele diz, nesse tempo eu era copeiro do Rei. Você pode aplaudir a Deus pelas palavras? Deus nunca irá nos usar de forma relevante se não experimentarmos angústia. O que, pastor, o que o Senhor está falando? É exatamente isso. Deus nunca irá nos usar de forma relevante. O seu ministério não vai ser um ministério relevante na sua casa, na sua igreja, no seu bairro, no seu trabalho, se você não experimentar angústia. E eu estou falando isso, porque foi isso que Neemias experimentou. Foi isso que Neemias experimentou. E eu acredito que todo chamado verdadeiro, todo chamado verdadeiro, ele nasce de uma angústia. Neemias, ele está dentro de um palácio, eu não vou ficar dando muitos detalhes, mas, como eu disse, eu vou ser bem um objetivo nesta manhã. Neemias está dentro de um palácio, e eu sei que aqui todo mundo sabe o que é um palácio. Um palácio é um palácio. E tem muitos guardos, muitos abozenos, tem muitas coisas bonitas, tem criados à disposição do Rei, tem seus rúditos, enfim, Neemias, ele está dentro de um lugar aparentemente tranquilo, sossegado, confortável, assim como muitos de nós em nossas casas. Talvez nós não tenhamos todo o conforto de um palácio como este em Neemias estava, mas nós temos no teto, nós temos uma cadeira para sentar, nós temos um sofá, nós temos um chuveiro quente, que, por incrível que pareça, com todos os bendigos que eu conversei na minha vida, ao qual, atrás desses moradores de rua, você pergunta para ele, o que você mais queria neste momento? Você pode fazer um teste. Eu fiquei um ano fazendo esse teste com alguns e eles responderam, eu queria tomar um banho quente. E aí eu pensei, não, tem alguma coisa errada. Um banho quente é, Flora? Você sabe quanto tempo faz que eu não tomo um banho quente? Aí eu falei, quanto tempo? Doze anos. Sabe aquele genival da minha história de sempre que eu compro para vocês? O cara me percebe, ele é o protagonista da história da minha vida, da minha angústia, de como começou o meu ministério. Eu não estava vendo Jesus, aí o cara chega na minha garagem e começa a gritar por Jesus, eu vou ver o que aconteceu, ele com uma garrafa de pimenta debaixo do braço, começa a falar, eu vi Jesus na sua garagem. E aí todo mundo que é da minha sabe a história. Esse cara, fazem doze anos que eu não tomo um banho quente, eu falei, pô, por isso não, vamos proporcionar essa alegria aí. Ele tomou um banho quente e foi o homem mais feliz da face da terra. Então vocês percebem que são coisas simples que nós temos, que nós estamos vivendo hoje, que talvez sejam o nosso palácio. Nós estamos diante de uma televisão onde que às vezes, se nós não mudamos de canal muito rápido, é perigoso chorar o sangue dentro da nossa sala e manchar o sofá. Porque as coisas estão terríveis, as coisas estão terríveis. Eu não consigo assistir os nossos telejornais, os sensacionalistas, os mais sérios. Sempre tem algo que nos atemoriza, que quer a palavra, a sua estrutura, que quer fazer com que nós saímos do caminho de Deus, quer fazer com que nós pegamos a fé e passamos a acreditar no que eles estão falando, de ruim, de mal, de derrota, de destruição. Mas aí tem um outro canal, esse canal que eu estou falando, da destruição, da dor, da angústia, do sofrimento, o que está passando não é nem esse. É o meu irmão dele que está nesse cenário. Agora eu te pergunto, Por que o irmão dele não podia mudar a situação de onde ele estava? Quantas pessoas já pensaram nesse fato? De estarmos em lugares onde nós podemos fazer a diferença e nós não fazemos nada. E aí nós corremos para pedir a ajuda de alguém. Será que nós não temos esse chamado? Eu não sei a resposta para mim, estou perguntando, só quero saber se alguém aqui pode responder para mim. Mas eu também não sei, eu só sei que Hanani vai atrás de Neemias no palácio. Chega lá, Neemias, acostumado com o cenário, todo bonito, todo lindo, todo formoso, todo belo, tudo dando certo. Irmãos, eu confesso para vocês, se eu fosse Neemias, eu não sei se eu ia reagir como ele reagiu ou não. O irmão dele chega e chega falando do outro canal de notícias. Canal de notícias desse que a gente assiste, no final da tarde. Neemias é o seguinte, Jerusalém está destruída, Jerusalém está acabada, Jerusalém está em cinza, como o pastor Luiz disse aqui, Jerusalém não tem mais muro, Jerusalém não tem mais portão, não tem mais nada, acabaram com tudo. Neemias olha para ele, eu não sei quanto tempo que o irmão dele ficou lá chorando, reclamando, como tem uma história triste de Jerusalém. eu só sei que a partir do momento que Neemias ficou sabendo dessa notícia, ele foi tomado por uma angústia. e a partir dessa angústia, ele colocou o coração dele fazer, realizar uma missão. Missão essa feita com oração, jejum, sabedoria, estratégia, de ensinamento, você pode ler isso, vai ver um monte de coisa, você vai encontrar lá. eu confesso que se eu tivesse escutado isso, eu ia olhar para ele e falar assim, irmão, está uma segurada, e olha em volta, olha em volta de mim, vê se eu estou querendo, saber que Jerusalém é instruída. Eu estou aqui dentro desse palácio, eu sou o braço direito do rei, eu chego na frente do rei, a hora que eu quero, eu sou responsável em servir, o vinho do rei, eu sou o cara que antes do rei experimentar o vinho, eu tenho que tomar o vinho. Para o rei, talvez os caras que estão mal, alguma coisa assim, que está na tabela, ou experimenta, ele podia morrer com isso. Mas ele estava sempre experimentando. Então, uma pessoa dessa, era uma pessoa que tinha um status tremendo, era uma pessoa importante. e eu, por muito tempo, passei, confesso o meu pecado, nesta manhã, com preconceito, achando que esse pessoal que serve, e as bebidas, os nossos chamados garçons, eu passei muito tempo da minha vida, dando atenção. Até que um dia, isso há muitos anos atrás, eu fui tocar em uma cidade, que eu não lembro, do Brasil. E nós sentamos, a minha vida mudou, nesse dia. Porque nós sentamos, e o pastor, do lado, na época, eu tocava com o paruque, o pastor sentado, falou assim, Flávio, por gentileza. aí, eu já pensei, na minha cabeça, eu falei, o pastor é bom no restaurante, né? Pensei comigo, tinha conversão pelo nome, mano. Normalmente, como que nós chamamos, os dedos somos? Psss, psss, uh, 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 tudo não tem um jeito. A partir desse dia, eu aprendi a chegar, onde eu chego, pode ser, porque o barzinho tem aqui, do Bahia, que ele gosta de ser chamado de Bahia, eu não lembro o nome dele, porque todo mundo chama de Bahia, ele falou, o nome dele é Bahia, pra mim é Bahia. Aqui do lado, eu chego, onde é Bahia, tudo bem? Ele olha pra mim, assim, e se sente o cara mais importante, da face da terra. E nesse dia, eu aprendi uma coisa, o pastor chamou o garçom, pelo nome, ele veio, e falou, pois não, pastor. Aí, o pastor falou assim, ó, esses daqui são os meus amigos de São Paulo, eles vieram tocar na igreja, e eu queria que você nos servisse aquele prato, que a gente gosta, que a gente vem ali, que eles vão gostar, aí o garçom, pois não, pastor, tudo bem. E aí, pra quem conhece, tem uma galera que conhece a banda do barulho, tem uns outros, até hoje, eu falei, eu falo porque os caras são meus amigos, e a semana passada, o barulho falou pra mim, e aí, pastor, já começou a falar mal os cantores, e os músicos, que é uma semana que vem, eu vou falar pra ele, que eu com você hoje. A gente, acostumado com o nosso ritmo paulista, a gente, uã, traz uma sopa da colimão, gelo, toda hora, passava no ar som, o pastor, tudo bem, Luiz, como que você está? E eu, eu fiquei incomodado, eu falei, não é possível, às vezes, a gente nem vê essas pessoas, gente do mundo, passa partido, e aí, eu cheguei, um ladinho, falei, dá licença, pastor, falei assim, pastor, o senhor é alguma coisa aqui no restaurante? Tomou um susto, ele falou, não, eu falei, mas o senhor sabe que é onde todo mundo, ele falou, não, é que eu faço um culto, com os garçons aqui na cidade, irmãos, sabe que ele falou isso? eu queria que você faça a palestra, meus filhos, eu falei assim, Alexandre, toda segunda-feira, eu faço um culto com os garçons, porque a folga deles, e Deus falou isso no meu coração também, mas que eu não faço assim, mas de segunda-feira, eu descobri que a folga de cabeleireiro, a folga dos garçons, a folga das prostituras, eu vou procurar quem quer folga, eu vou chamar pra mim, e vou falar a palavra de Deus, o garçom, o garçom, o garçom, o garçom, o garçom, mas sempre é, vai, porque, essa história de memias, é pra isso, gente, até o final, dessa série, de mensagens, a gente vai ter que colocar na cabeça, que a gente, tem que começar a sentir alguma coisa, por quem está fora do palácio, vocês estão entendendo, talvez hoje, eu não dule, num brito, não saia correndo, mas, o Espírito Santo de Deus, vai falar com você, nesse dia, o Espírito Santo de Deus, está falando com você, e já está colocando pessoas, no seu coração, na sua mente, você já está lembrando, de pessoas, que você poderia, ter reconstruído, a vida dela, e você deixou passar, mas hoje, ainda é dia de esperança, o Espírito Santo de Deus, aqui, para ser encontrado, para ser encontrado, para ser encontrado, para ser encontrado, sair do palácio, e buscar, é verdade, voltando à história, a grande, conta a história da pandemia, se fosse eu, como disse, podia falar, eu não vou, se vira nos 30, eu estou aqui, eu sou importante, eu não vou sair do meu lugar, como muitas vezes, a gente faz, a gente prefere, valorizar, o que a gente, as coisas, do que pessoas, os seres humanos, a gente prefere, valorizar, o nosso cargo, o nosso estado, a gente não quer se sujar, a gente não quer sentir, o cheiro ruim, porque dentro do palácio, tudo é perfumado, dentro do palácio, tudo é diferente, tudo é belo, tudo é colorido, só que fora, está cinzento, tem fogo, está acontecendo de tudo, Neemias começa a chorar, e por quatro meses, ele ora, por quatro meses, ele jejua, por quatro meses, ele sofre, e ele podia muito bem, irmãos, ficar dentro do palácio, não querer fazer nada, mas não, ele falou, eu vou reconstruir, os muros, de Jerusalém, e o meu intuito, nesses cultos, de manhã de glória, onde nós estamos, falando sobre Neemias, que nós estamos fazendo, uma grande obra, e não podemos parar, não podemos parar, para ouvir, a carinha, não podemos parar, para ouvir, o que está acontecendo lá fora, não podemos parar, para nada, nós temos que, continuar fazendo, a nossa obra, eu não sei como vai ser, mas ela vai aparecer, ela já está se revelando, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, algumas coisas, Neemias, começa, a alistar, a montar uma equipe, a fazer estratégias, só que antes disso, ele está no palácio, como eu disse, angustiado, sofrendo, e ele vai servir, a bebida do reino, como ele sempre fazia, e chegando, na frente do rei, ele se mostra, angustiado, ele se mostra triste, e o rei, conhecendo ele, intimamente, disse, Neemias, você está triste, está acontecendo alguma coisa, você está com depressão, pode falar, o que você tem, e Neemias, com toda autoridade, de Deus, olha para o rei, e fala assim, rei, aconteceu o seguinte, eu preciso ir, reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém, foram derrubados, a cidade está em chamas, e os meus pais, não estão enterrados lá, eu preciso ir lá, o rei, olha para ele, e aí, quando você vê, a autoridade, pode ser quem for, ele vai olhar para você, e vai falar, pode ir, pode ir lá, e aí, ele não deu, só essa ordem de ir, você pode ir, não, ele falou assim, você vai, você vai levar cartas, que por onde você passar, e alguém falar para você, para, você vai mostrar, falar bem, aqui é a carta do rei, aqui é a carta do rei, e você vai passando, aqui é a carta do rei, aqui é a carta do rei, e o rei fala assim, para ele, você vai precisar de material, porque você vai levantar os muros, então, você vai falar, com o guarda florestal, ele vai te preparar as madeiras, tem que ter medo, como que é as coisas, e as vezes, a gente está, parado, pensando, acreditando, no que as pessoas, estão falando, no que a mídia, está dizendo, e aí, a gente não tem, a iniciativa de fazer nada, para a obra de Deus, e aí, a gente fala, que a obra de Deus, está perecendo, e aí, a gente fala, que a igreja de hoje, não é mais como a igreja de antigamente, e aí, a gente fala, um monte de coisa, mas a gente está, sem iniciativa, a gente não está, sentindo nada, pelas pessoas, que estão lá fora, nesta manhã, o Espírito Santo, de Deus, nos trouxe aqui, para voltarmos, a sentir, angústia, pelos necessitados, comorbidos, fracos, doentes, aleluia, aleluia, o Senhor, colocou no meu coração, há muitos anos, eu nem tinha sido, separado ainda, para o pastorado, eu sempre ouvi, desde a minha adolescência, aonde eu ia, alguém, algum profeta, ou alguém, que nem é profeta, também, falava assim, com o Senhor, você é pastor, você tem direito de pastor, o irmão de um ódio, ou do pecado, o pecado, o pecado, o pecado, o pecado, o pecado, o pecado, é, porque a gente, está falando de construção, então, eu já vou aproveitando, e construindo direito, já vou pedindo perdão, de um monte de coisa, e aí, a gente já vai levantando, o negócio certo, e aí, as pessoas falam, ah, você, você é pastor, você é pastor, mas, eu já não aguentava mais, eu fiz 14 anos, 16 anos, 17, você é pastor, e aí, chegou uma fase, na minha vida, que eu estava, nesse outro canal, o canal de destruição, o canal de derrota, o canal, onde nada, está funcionando, o canal, que eu estou falando aqui, que a gente, está assistindo, aquele primeiro, que o irmão, de mim, eu estava, nesse cenário, e nesse cenário, sempre, vinha alguém, que dizia, Mariana, você, é um pastor, e eu olhava, e eu, falava, Mariana, eu não sou nada, talvez, mesmo, a Nani, tem a pensar, estava nessa condição, agora, eu estou ligando os fatos, estava como eu, ali, no meio da destruição, mas, sem força, para fazer nada, pedindo graça, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, socorro, e, por quatro anos, eu fiquei assim, e, eu não acreditava, que Deus, pudesse fazer, o que Ele fez, na minha vida, e, continua fazendo, e, completará, a obra dEle, até quando Ele quiser, eu sei de uma coisa, que a partir do momento, que eu me entreguei, e falei, eu perdi, sabe quando Moisés, aquele negócio que eu falei, de Moisés, estava em Midian, e aí, a Sarsa começou a pegar fogo, e Deus falou, Moisés, você perdeu, tira as plantadas dos pés, porque o lugar que você está é santo, foi o que aconteceu comigo, talvez Moisés, tivesse ainda, uma última coisa do Egito, que era a sandália, e Deus falou, tira, tira, esquece, que você perdeu, agora, você vai fazer um negócio para mim, e Moisés, estava angustiado, nesse tempo, porque talvez, você esteja perguntando, meu, esse barro de angústia, que ele falou, aí, eu nunca vi, não tem nada a ver, Moisés tinha matado, um cidadão, e fugido, para esse lugar, como eu disse, Moisés, estava acostumado, com o palácio, e ele saiu de lá, não foi com o sentimento, de que eu vou lá, não, ele saiu fugido, e aí, foi conhecer, na marra, assim como eu, tive que ir na marra, Moisés, você vai libertar o meu povo, numa terra que, não acreditava, que era uma terra desacreditada, e é isso que eu quero, que o Espírito Santo de Deus, coloque em nossos corações, o sentimento, o sentimento, de angústia, mas, não, Jesus disse, no sermão da montanha, Mateus, capítulo 5, versículo, fala aí, pastor, que versículo que é, 5 ou 6, mas eu vou descobrir, eu não tenho, é, não, não tenho, do que que eu estou falando, gente, de angústia, aí Jesus chega e fala assim, bem-aventurados que choram, porque Deus, os consolará, sabe, que choro que Jesus está falando, não é um choro, que você chora, quando dói dente, quando, quando eu tirei pedra no rim, que eu ficava chorando, 5 ou 4, 5 ou 4, eu fiquei chorando, e aí, com aquela dor no rim, eu chorando, chorando, eu falei, nossa, Deus vai te consolar, nossa, daí eu chorava mais, né, porque o querido consolo de Deus, mas não é isso não, não é esse choro que Jesus estava falando, é o choro de você se importar, com as pessoas, que precisam, é verdade, desse amor que você recebeu, desse amor que nós recebemos, dessa graça que nós recebemos, nós precisamos, multiplicar isso, nós precisamos espalhar, nós precisamos fazer, com que o nosso vizinho conheça, sinta esse amor, sinta essa graça, nós não podemos mais viver, sem os nossos vizinhos, sem os nossos amigos, sem os nossos parentes, também, não vivam o que nós estamos vivendo aqui dentro, o que nós estamos recebendo aqui dentro, nessa missão, essa missão, tem que ser impartida, nós não podemos ser egoísta, a ponto de queremos, tudo isso que recebemos, só para nós, é verdade, é verdade, e foi isso que devia sentir, ele falou, não, eu sei, meus paredes, estão tudo lá, eu vou fazer, eu vou, então, o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, está dizendo, abra o seu coração, abra a sua mente, sinta, sinta, olha ao seu redor, nós estamos vivendo, tempos, de, maiores, paradoxos, assim, tipo assim, o tempo que mais existe paradoxo, eu acho que é agora, os últimos, três, para cá, porque, esse ano, então, ano passado, misericórdia, nós estamos vivendo, tempos, para você entender, que a palavra zika, era mostrada, um pejorativo, quando eu falava, se tem um plano aqui, está quebrado, está perifo, para entender, quando você falava zika, Deus falava, estava medo do cara, aí hoje, então, quando você fala, o cara é zika, o cara é pago, o cara é pago, da hora zika, o irmão, ali é zika, prega demais, zika, melhor, possível, mas tem gosto do mundo, zika, você está entendendo, o que eu estou querendo dizer, nós estamos vivendo, num mundo, onde a economia, está falida, onde o governo, está falido, onde está tudo, acabado, onde está tudo, destruído, e nós vemos, uma música, que é rígida, falando que está tudo, tranquilo, tudo, favorável, só se for para satanás, e para o ex-minável, porque para nós, não dá nada favorável, dá nada tranquilo, Jesus disse, no mundo, o direito, a missão, as reis, tomando, porque eu, Jesus, eu não vejo isso, não tem nada favorável, não, nós estamos em São Mateus, numa das ruas, mais perigosas, da zona leste, uma rua, onde nós abrimos, essa porta, o primeiro dia de culto, e um rapaz, chegou e, virou a hora, na cabeça do rapaz, levou o carro, e ele, embora, quando você entrou aqui, eles já tentaram, furtaram o carro, mas pode ficar tranquilo, porque nós temos, no seu coração, mas, se Deus, não te cuidar, então, é um trabalho, sentindo, mas, nós, tivemos que, para os irmãos estarem aqui, adorando, louvando a Deus, tranquilos, nós precisamos chegar, a esse ponto, de contratar, o segurança, amado, o policial, para estar cuidando, dos carros, e aí, eu pergunto para vocês, está tranquilo? Está favorável? Vocês estão curtindo, o ritmo do momento? Eu falei, para os meus amigos, eu falei, para os meus amigos, mandei, para o meu amigo, o irmão Felipe, que está ouvindo, do som aqui da igreja, um áudio, de um irmão, irmãos, são os paradoxos, não rir, são os paradoxos, que eu estou falando, a gente está dentro da igreja, brincando, e não sentindo a dor, das pessoas, que estão sofrendo, eu mandei o áudio, com o Felipe, eu acho que ele se assustou, eu falei, Felipe, olha isso daqui, eu não estou com o meu celular, eu queria ler, você está com o seu celular, uma mensagem, que eu te mandei? E isso se aplica, no que eu falei, no retrasado, nas questuras, nós queremos estar dentro, da casa de Deus, servindo a Deus, de manhã, e a tarde, nós estamos servindo, baal, e a noite, nós estamos queimando, e a noite, quando eu falei isso, que eu li o texto de reis, que falava das pasturas, que a adversa maritana, estava falando com Jesus, o pessoal ficou assim, ah, mas eu não quero, meu filho, eu não sirvo, baal, mas hoje, é outra coisa, esse Deus, tem dado de nome, a gente serve, a Deus, daqui de manhã, e aí, a tarde, meio dia, eu tenho um bar, para uma cerveja, com meus amigos, que eu não posso, me queimar na quebrada, e a noite, eu tenho que, fazer uma discotecagem, porque eu era de dia, eu, está entendendo, mas sempre tem uma desculpa, sempre tem nada, e aí, a gente vai caminhando, com essas misturas, a gente vai caminhando, com essas coisas, dentro da gente, e não consegue se libertar, e aí, com isso, dentro de nós, nós falamos, está tudo normal, a gente está vindo, a gente passa, para vir para a igreja, que a gente já vê, cenas horríveis, mas deu, glória, glória, aleluia, glória, glória, é a história, está lá, o homem jogado no chão, o corpo estendido no chão, passa, o cantor, famoso, passa, o pregador, e aí, passa, aquele, que ninguém, ah, ah, aí, ele chega lá, e fala, eu vou te ajudar, é disso, que o Espírito Santo, está falando, nesta manhã, nós temos que ter a consciência, de que nós precisamos ser cristãos autênticos, cristãos verdadeiros, Neemias, ele não está falando só de uma reforma religiosa, o texto é muito claro, você lê Neemias, eu sei que essa semana você vai ler, porque você quer chegar aqui domingo, e quem for pregar, que eu acho que é missionária velha, ela vai estar pregando, e você já vai estar sabendo o texto todo, você já vai estar vendo, já vai estar sabendo, e aí, como Jesus me ajuda, eu quero que você leia, e você entenda, olha aqui, porque as vezes eu falo algumas coisas aqui, e os irmãos falam assim, Alexandre, você parece flagia, você tem história de tudo, o Dirceu, o Rui Lias, deixa eu ver se tem mais alguém, pessoal que me conhece a mais de 10, olha só, eu estou com vergonha de ler, mas eu vou ter que ler, como eu supei o assunto, como eu falei do assunto, entende a irmã, pergunta se ela quer entrar, fala para ela ficar à vontade, Nebo, já começou errado, Nebo, queria te enviar um áudio, que vá, qual, que da qual eu arranjo, de contrabaixo, de contrabaixo, em cima desse hit, está tranquilo, está favorável, na versão funk nejo, a minha ideia, é gravar um vídeo, mas eu queria uma avaliação sua, vai ser uma referência para mim, irmão, quem me conhece, imagina o que aconteceu com você, esse cara, porque ele começou a conversa falando assim, eu li, eu li, eu li, eu li, tem uma outra parte, fala aí, Nebo, beleza, sou o Faust, do grupo de baixistas evangélicos, aí eu falei, aí eu falei, paz e irmão, boa noite, tudo bem? Tudo sim, graças a Deus, aí foi quando ele começou a falar, Nebo, queria te ver, queria te ver, essa pátula, e agora eu fiz uma arranca de contrabaixo, em cima desse hit, está tranquilo, está favorável, na versão funk nejo, a minha ideia, é gravar um vídeo, irmão, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o que está acontecendo, a gente está dentro da igreja, mas a gente não está levando as coisas de Deus a sério, isso é um absurdo, talvez você tenha estado falando, mas pastor, meu, a música está toda hora, eu vou só ouvir isso, porque eu posso mais, e ele mandou o laudo, para mostrar, porque é misericórdia, além de tocar a mão, pra caramba, é, só podia ser um músico, porque não está buscando Deus, não está lendo bíblia, não está fazendo nada, nessa manhã, eu gostaria, de dividir com você, alguns reportes que eu fiz, de jornal, sobre o nosso bairro, sobre a nossa rua, sobre, São Mateus é uma cidade, mas irmão, são 400 mil habitantes, isso porque eu peguei, eu dou uma estatística aqui, antiga, de 2010, que tinha, duzentos e poucos mil, essa, de 400, eu acho que é de 2014, ainda, nem é de 2016, cidade de São Mateus, aí vem mais próximo, cidade de Adézis, o Espírito Santo, colocou no meu coração, irmãos, assim como Neemias, um, eu mandei essa mensagem, do pastor Douglas, eu acredito, que uma, um número muito pequeno, pelo tamanho do trabalho, que a gente tem que fazer, eu não vou conseguir, fazer sozinho, eu vou precisar, de uma equipe, o capítulo 3, de Neemias, toda vez, que eu, ia ler, eu pulava, porque, parecia, crianças, de genealogia, mas, depois, eu entendi, era um negócio organizado, ele separou, os levinas, ele separou, os sacerdotes, ele separou, todo mundo, tinha uma função, e assim, vai ser, conosco, a igreja, Ponte Calvário, em nome de Jesus, a autoridade do Espírito Santo, eu estou dizendo, nesta manhã, nós temos que ser, uma igreja, relevante, no nosso bairro, a igreja, Ponte Calvário, tem que mudar, a história, desse bairro, com a mente, a fraca, eu não estou sentindo fé, para nós realizarmos isso, nós precisamos, estar cheios, do Espírito Santo, nós precisamos, estar tomados, invadidos, pelo Espírito Santo, para que, em nossas hipotermias, dar-nos estratégia, dar-nos sabedoria, em seu conhecimento, a justiça, eu vou começar, por uma coisa, que eu achei absurda, aqui na igreja, nós temos, irmãos, que trabalham, em distritos policiais, eles vão entender, o que eu estou dizendo aqui, vão poder confirmar, de 93 distritos, policiais, em São Paulo, São Mateus, é o primeiro, de tudo, que acontece, de novo, está tranquilo, está favorável, não, eu não quero, que você saia daqui, nessa manhã, a dançar a música, não, Jesus, porque, não está, não está, não está, é esse o paradoxo, que a gente está vivendo, a gente está vendo, tudo destruído, ao nosso lado, e o diabo, quer colocar, através, dessas coisas, que está tudo bom, que não está acontecendo, nada lá fora, que a gente pode ficar, aqui numa boa, está tudo calmo, enquanto isso, tem pessoas precisando, comer lá fora, tem pessoas, precisando se vestir, tem pessoas, precisando de pé, e a igreja está aqui, brinca, resumada, cheia, não está fazendo nada, aleluia, um levantamento, feito pelo G1, revela, que o quadragésimo, no distrito policial, de São Mateus, na zona leste, encabeça, o ranking, de roubos, e furtos, de carro, entre os 93, de vez paulistano, com 2.907 registros, do ano passado, irmãos, eu quero mudar, essa outra coisa, que eu vi aqui, eu vim aqui em São Mateus, eu não estou falando, nada que eu não tenha vivido, que não tenha conversado, com homens e mulheres, desse bairro, que é uma outra coisa, eu não poderia chegar aqui, para você, cobrando uma coisa, sem antes conhecer, foi o que Neemias fez, Neemias, ele foi investigar, foi ver como que era, ele não saiu levando todo mundo, e falando, vamos lá comigo, não, tem que ter estratégia, eu tenho um homem, aqui na Mateu P, e fui confirmar, na internet, e aí eu não acreditei, olha o que está escrito, na Avenida Mateu P, você pode achar nos postes, é que normalmente, a gente está andando, e a gente está preocupado, com um monte de coisa, que a gente tem que fazer, a gente tem que pagar a conta, a gente tem que fazer, e aí a gente passa, não vê nada, o cartaz está escrito assim, na Avenida Mateu P, para quem não sabe, onde é a Avenida Mateu P, é a principal avenida, que passa aqui em cima, bem-vindo a São Mateus, você será assaltado, não dava para tirar, porque eles colaram com cola, aquela cola aqui, não dava para tirar, que você não rasga, mas eu queria um cartaz desse, para colocar aqui, embaixo, está tranquilo, está favorável, porque se nós estávamos retirando, eu cheguei da igreja, eu não acreditei, quando eu vi, os caras lançando um clipe, no Fantástico, não, tem misericórdia, a gente está chegando, ao cúmulo dos absurdos, e a gente está achando normal, a gente não está se desistindo, a gente está curtindo, de repente, a música fica na mente, porque o cara conseguiu fazer, uma melodia chiclete, só o sangue do cordeiro, você ouve uma vez, e você já vira uma praga, a Avenida é o endereço, com o maior número de furos, de carros em São Paulo, mas no mesmo bairro, ainda há outras três ruas, no ranking das, o pessoal fica tirando foto, quando eu estou falando assim, e as fóruns saem meio estranhas, e depois o pessoal fica dando risada de mim, então quando eu estiver assim, vocês não tiram foto, ainda há outras três ruas, no ranking das mais perigosas da cidade, que vocês devem saber, pelo menos de uma, qual que é, os moradores estão indignados, você pode assistir isso, daí na íntegra, no R7 Play, é só lá, digitar lá R7 Play, você vai ver a primeira notícia, quando você digita São Mateus, na internet, irmãos, me sinto forte, não vai prestar nada de bom, entenda assim, São Mateus, a igreja Monte Calvário, está lá na rua, Dr. Galvão Guimarães, 126, transformando vidas, prometendo um futuro brilhante, de paz, de amor, de ressurreição, de glória, ainda a gente não está vendo não, então, a obesidade ajuda, a obesidade ajuda, eu vou ler mais, eu vou ler mais, porque talvez você ainda não esteja angustiado, eu quero que você saia daqui, nesta manhã, bem triste, um mês, claro que eu vou ler, a história aqui rapidinho, claro que o nome São Mateus, veio do dono dos moros, no mesmo ano, foram uma barra de venidas e ruas, no início, a ideia do imigrante, que é um italiano, não deu muito resultado, pois ninguém queria morar, quatro horas, no centro da cidade, mas aí os troços estão apertando, o jeito foi criar facilidades, para atrair moradores, compradores, cada família que adquirisse um terreno, ganhava 500 telhas, e 2 mil tijolos, o resultado está aí, 50 anos depois, grande parte com renta familiar, de 2 a 3 salários mínimos, crescimento desordenado, alojamentos com destinos, áreas invadidas, e mais de 30 favelas, isso engrossado pelo caldo, de falta de tudo, saúde, segurança, transporte, moradia, emprego, tudo mais, que a comunidade necessita, foi isso que Hanani, chegou a falar, lá para mim mesmo, no palácio, e é isso, que Jesus entrou, aqui nessa moeda, para dizer a nós, que São Mateus, está com essa condição, toda essa carência, levou os moradores de São Mateus, a um combate sem fim, eles lutam, a luta, fazem manifestações, combatendo desemprego, a falta de segurança, enfim, contra tudo de ruim, que a cidade nos impinge, lutam e lutam, pode até ser que dê certo, mas isso que ele está falando, é alguém também que, está longe, de acreditar no Deus poderoso, que nós servimos, talvez, isso que esteja falando, é da mídia, que está tentando, tirar a nossa fé, e fazer com que nós paremos, que nós não acreditemos, que Deus pode transformar, que Deus pode agir, que Deus pode ressaltar a vida, que Deus pode transformar, através desse Evangelho, eu hoje talvez, era para estar morto, por causa da droga, por causa da prostituição, mas esse Evangelho me ressaltou, esse Evangelho me salvou, esse Evangelho me tirou da dança, e eu acredito, que todos que estão aqui, nesta manhã, também tenham saído, de algum lugar a mim, eu posso perguntar, nesta manhã, quem que era o, vou falar, qual a palavra de hoje, que eles usam, o zika, o zika bom, tem, não tem, ninguém aqui, que era bom, o Senhor, o Senhor Deus, olha no céu, e Ele não vê o justo, zika, Ele não vê o justo, isso quer dizer o quê? Que ninguém prestava, que não tinha nada de bom, mas aí, o que que Ele fez? não vou falar agora não, não vou terminar, só quando eu pergunto, não vou falar, mas vocês já sabem, eu só vou repetir, para que isso fique gravado, na nossa mente, e nós comecemos, a nos ligar, naquilo que Deus, nos chamou para fazer, que nós, esta manhã, saímos daqui, sim, talvez, com o nosso conforto, do nosso lar, aquilo que nós conseguimos, com o nosso trabalho, com o nosso suor, mas que nós, como eu posso dizer, que a partir de hoje, nós comecemos, a nos preocupar, com quem está precisando, o nosso perdão, e eu estou falando, não de coisas materiais, porque coisas materiais, passam, nós vamos sim, dar coisas materiais, mas além das coisas materiais, nós precisamos, apresentar as coisas, que são eternas, nós precisamos, apresentar as coisas, que a traça, não corróia, nós precisamos, dar, vida, eterna, vida com abundância, essa vida, que nós recebemos, essa vida, que muitas vezes, nós pensamos, e muitos falaram, que se nós morremos, vai ser lucro, porque nós temos, a vida eterna, e essas pessoas, ainda não sabem disso, e os responsáveis, portadores, dessa notícia, sou eu, é você, essas pessoas, precisam ouvir, essas pessoas, precisam voltar, a acreditar, nesse Deus, essas pessoas, precisam voltar, a acreditar, que Deus existe, nós chegamos, ao ponto, que nós temos, que ficar fazendo, filminhos, para as pessoas, que não conhecem, a Deus, acreditar, sendo que nós, estamos num país, onde tem bilhões, e bilhões, de frentes, que ouviram a palavra, de Deus, e não fazem nada, nós estamos num país, que está no ranking, da corrupção, o ranking mais elevado, e é um país, gigante, como pode isso, nós estamos ouvindo, as notícias, e não estamos nos preocupando, nós não estamos, nós não estamos, tendo a atitude, de inemias, essa é a realidade, eu não estou falando, da igreja, da Ode Calvário, eu estou falando, da igreja, que foi comprada, lavada e remita, no sangue do Cordeiro, a igreja, é difícil, a igreja, é universal, ela não tem feito, muita coisa, por isso, essas estatísticas, mas nós, podemos mudar isso, nós, podemos fazer, diferente, eu não estou querendo, ser bem, o Tchego Evara, nem o revolucionário, não, eu estou querendo, simplesmente, realizar, o Evangelho, simples, e verdadeiro, de Jesus, que é, levar o Evangelho, a salvação, a cura, a libertação, as pessoas, que precisam, eu não estou, preocupado, se nós, vamos conseguir, dinheiro, para pagar, o aluguel, nós vamos, precisar, de dinheiro, para pagar, o aluguel, mas, não é, a minha primeira, preocupação, eu não estou, preocupado, se nós, vamos conseguir, a minha, maior, preocupação, é, se nós, vamos conseguir, ganhar, almas, para Cristo, é, se nós, vamos ter, coragem, de sair, falando, deste amor, que nos, ex-estador, para estas pessoas, que estão, necessitadas, precisando, desta transformação, na qual, nós, alcançamos, e, muitas vezes, não, alcançamos, que o Espírito Santo, de Deus, nesta manhã, queria pedir, perdão, que eu, não, consegui, não, consegui, de novo, mas, eu vou treinar, não, e vou conseguir, passei, meia hora, mas, o Espírito Santo, de Deus, está aqui, nesta manhã, quem acredita, pode ser, também, glória a Deus, vamos poder, ficar de pé, aplaudindo, a esse Jesus, e, acreditando, que Ele, fará, grandes coisas, acreditando, acreditando,